Roupihara investindo 2 bilhões de reais em uma nova unidade no Tocantins? Calma que a história não é bem assim, por isso que a gente correu para fazer esse vídeo aqui para vocês, para explicar tudo direitinho. Antes da gente seguir, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, nós somos o canal RappFan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanhas russas, diesel, universo, tudo que envolve esse universo e polêmicas também. E não deixa de se inscrever aqui em nosso canal, estamos na busca do nosso 100 mil, estamos chegando nos 80 e precisamos da ajuda de vocês. E assim, inscreve que vocês vão gostar do conteúdo. E na noite de ontem, o Jornal do Tocantins anunciou que o Roupihara estaria investindo em uma nova unidade do parque em Palmas do Tocantins com um investimento de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. BI, não é milhões, então é uma coisa assim, muito grande, né? E esse investimento seria aplicado numa área de 10 mil hectares com um centro de lazer ali praticamente, né? Sim, com campo de golfe, centro de convenções, o próprio parque, uma coisa bem grande. Então agora vamos explicar essa história porque não é bem assim, gente. Por isso assim, quando sai notícia de parque, confia no que a gente fala, né? Porque a mídia, assim, geral, confunde demais as pessoas. E pra entender essa história, nós fomos atrás do atual presidente do Roupihara para saber tudo o que estava acontecendo. Exatamente, então a gente conversou com ele rapidamente e já entendeu a história assim de maneira mais simples possível. Primeira coisa, o Roupihara possui alguns investidores e um desses investidores é o Nuno Vasconcelos. Prestem bem atenção, o Nuno Vasconcelos, ele representa outros investidores e esses outros investidores não têm ligação nenhuma com o Roupihara. E aí esses investidores externos pediram para o Nuno procurar alguma área para instalar um parque de diversões aqui no Brasil. Mas existe sim a intenção de instalar um novo parque de diversões, um novo centro de lazer aqui no Brasil, mas essa intenção não é do Roupihara, essa intenção é dos investidores de fora. E aí por que o Nuno e o Roupihara estão envolvidos no meio? O que acontece? O Nuno conhece governadores e prefeitos lá da região de Tocantins. Então ele foi conversar para de repente levar esses investidores até lá para fazer essa ponte. E aí esse investimento acabar rolando. Mas é uma ideia assim... Bem básica, gente. Básica, ainda não é nem a sementinha plantada, entendeu? É uma coisa que está nascendo ali muito devagar e por isso que falaram da cidade de Palmas, que é o contato que o Nuno tem. Então o Nuno Vasconcelos foi convidado através do senador do governo local para ir até lá, para eles estudarem nessa intenção. Claro que para esse parque se tornar realidade na cidade de Palmas ainda depende de muitas questões políticas. Depende da vontade política local, depende se nessas eleições certos políticos ganharem. Então assim, tem chances, mas ainda depende de muita coisa que está acontecendo. É uma intenção, mas pode ou não acontecer. Exatamente. Então aí o que acontece? O Nuno, ele é investidor do Roupihara. O investidor externo sabe disso. Então o que aconteceu? Ele pediu para o Nuno mostrar como é um parque de diversões de grande porte que precisa ser feito aqui no país. E através disso, o Nuno Vasconcelos convidou o Alexandre Rodrigues, que é o presidente atual do Roupihara, para ir até lá também para ajudar nessa consultoria. Exatamente. Então o Roupihara, a gente foi até lá como consultor, para apresentar como é um parque temático de grande porte, para mostrar também referências de fora do país. É, que não foi apresentando só a operação do Roupihara, o Alexandre Rodrigues foi até lá para apresentar como funciona a operação de um parque internacional. Exatamente, com atrações internacionais de porte muito maior que o próprio Roupihara e o Beto Carreira aqui no Brasil. Então para vocês entenderem como a mídia e o jornal ali mudou e fez parecer que é o Roupihara que está investindo 2 bilhões ali junto com investidores. E o Alexandre citou para a gente que ele está lá nesse exato momento e eles apresentaram um outro plano de parque, um outro nome de parque. Mas porque a imagem dele está atrelada com o Roupihara, a notícia se vende melhor com o nome do Roupihara no meio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os investidores do Roupihara, o Nuno e o Alexandre que tem esse trabalho no Roupihara, não tem nada a ver com essa outra possibilidade que é de investidores externos e que o Nuno também está representando. Então tem que separar todas as coisas. Então qual é a situação real da coisa? O Alexandre nos informou que se o Roupihara tivesse 2 bilhões de investimento, obviamente eles iam pagar a RJ do parque. que a RJ, para quem não sabe, é o plano de recuperação judicial do parque, porque o Roupihara tem uma dívida bem grande e, claro, precisa de novos investimentos. Então eles iriam focar ali. Então para vocês verem como não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então resumindo, existe a intenção de um investidor externo em colocar um parque aqui no Brasil, seja em Palmas, no Tocantins ou em qualquer outro espaço do Brasil? Sim. E é o Roupihara que está indo como investidor? Não, eles foram somente como consultores. Então o que acontece? O Alexandre falou que eles fizeram ali na apresentação de um nome, atrações, mas é tudo muito assim, muito acadêmico, entendeu? Só assim, ideias, não é nada profissional. Exatamente, apresentaram grandes atrações e esse valor de 2 bilhões é um valor assim, fantasia, praticamente. É uma ideia, exatamente, até porque esses investidores de fora, gente, para fazer um negócio desse, é um projeto que leva anos, entendeu? Para você bolar, ver se vai ter retorno, o dinheiro, a área, estudar logístico, local, fora a parte política, né? Então, como o Alexandre falou, além de ter toda essa parte de projeto, essa parte de investimento, que assim, gente, demora muito, às vezes no estudo chega lá e não dá certo, né? Tem que procurar outro lugar, depende também da parte política. O Alexandre citou que assim, se o prefeito ganhar esse candidato a prefeito que está tendo lá, aí sim, pode ser que a coisa ande um pouco mais. Então, para vocês verem, ele já tem a boa intenção, mas aí depende de vários outros fatores. Então, a gente torce para que isso dê certo, né? Porque a gente quer um parque grande novo aqui no Brasil, mas como a gente já falou, não tem nada a ver com o Hopi Hari, vamos separar as coisas, tá bom, gente? Então, se gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe com seus amigos, joga no WhatsApp para todo mundo ver. E, ó, o pessoal de Tocantins pode ficar feliz, tem uma boa intenção aí de um novo empreendimento surgir na cidade, mas não é tão rápido assim. Vamos com calma, tá bom? Então, muito obrigado, gente, não deixa de seguir a gente nessas redes sociais aqui, que qualquer coisa nova a gente vai postar lá primeiro, tá bom? Muito obrigado, espero que agora, né, os ânimos estejam mais calmos e tudo mais e tenham entendido essa situação. Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.